A gente que anda pelo astral, a gente consegue perceber que tem muito mais espíritos do lado de lá do que a gente via antigamente. Por que isso? Porque nós estamos alimentando eles. Até as pessoas queridas que já passaram para o lado de lá, como a gente está trabalhando muito com as energias mais baixas, com chakras mais baixas, a gente está produzindo uma energia mais densa. Essa energia é jogada para o lado de lá e alimenta, e não são só pessoas ruins que se alimentam de energias densas. Cada espírito que está do lado de lá, ele precisa de um tipo de energia para se manter mais próximo daqui. Então, com isso, até os nossos parentes, amigos que desencarnam, eles estão ficando mais perto mesmo. A gente precisa melhorar o nível de energia que a gente está produzindo para até deixar todo esse povo fluir melhor, sair um pouco dessa parte mais pesada.